Começar amanhã sorrindo minha filha, não tem jeito, segunda-feira o bicho pega, todo mundo atrasado, o frio do cão nesse Rio de Janeiro, ninguém espera. O que que tá vendo hein? Nossa, e São Paulo rapaz? O que é que é isso? Ontem São Paulo era picolé andando pela rua, porque por mais que o paulista esteja acostumado, vocês, bom dia São Paulo, bom dia o Brasil inteiro, mas tá frio aí, no sul tá frio, aqui, os negócios dos cariocas, eles não tem roupa no armário, pra usar, eles não tem roupa, você não pode ensinar nada a um homem, não, como assim? Sabe o que que você tem que fazer com homens e mulheres, quando eu digo homens, né? Você pode até apenas ajudá-los a encontrar a resposta dentro deles mesmos, Quem disse isso foi Galileu Galilei, lá e Pálipo até hoje, nessa segunda-feira, 22 de agosto, acorda menina, vem cá menino, que o dia começou, você vai se preparar pra sair de casa hoje, pro trabalho, costuma prestar atenção quando você sai de casa? Você dá uma olhadinha na rua, se você mora em casa, principal, prédio também, né? Você olha quem tá perto do portão, da casa do seu prédio, você tem esse costume?